É rápido, senhor presidente, só quero desejar a todos aí uma excelente semana e eu tenho que agradecer também o secretário Jorginho, porque nós estamos passando aí pelas regionais e quero agradecer muito a atenção e o comprometimento que está tendo por parte do Jorginho e por todos aí da SEAR. Agradecer também o secretário Flávio da SEMEL, que também estamos passando aí pelo Azulão e sempre muito prestativo diante do que é necessário para um bom atendimento aí para a população. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos os vereadores e que Deus nos abençoe mais essa semana de muito trabalho.